Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer três canais aqui, tá bom? Vou divulgar e conto com vocês, tá? Não se esqueçam de falar que veio pela Denise Oliveira, empreendedora com propósito. E o primeiro canal que eu vou divulgar é do Lar da Gé, pessoal. Coloca o assento também, tá bom? No E, tá? Lar da Gé. Ela grava vlogs, receitas, comprinhas do mês. Ó, essa foto rosinha, tá vendo? Essa loira linda, maravilhosa, minha amiga, tá bom? Tem o vídeo tour completo, 10 perguntas que eu desafiei ela, bolo de arroz, tem bastante vídeo legais aqui, pessoal. E ela é uma mulher muito simpática, sorridente, maravilhosa, pessoal. Vão lá e não se esqueça de falar que veio pela Denise Oliveira, empreendedora com propósito, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha amiga Lourdes Matos, tá bom? A mamãe dela tem Alzheimer, eu não sei explicar muito bem, mas pode perguntar lá no canal que ela te responde, tá bom? Ela é uma super filha, tá? Que cuida muito bem da sua mãe. Eu amo quando ela fala assim, hoje eu vou cuidar da mamãe. Eu amo quando ela fala desse jeito, pessoal. Vão lá, tá? Se inscreve no canal dela, comenta bastante, tá? E não se esqueça que veio pela Denise Oliveira, empreendedora com propósito. Agora, mais um canal aqui, muito top, pessoal. Dicas de maquiagem, dicas de beleza, como pintar o cabelo de Marsala. Ela vai dar muitas dicas, tutoriais de maquiagem. E ela também é cover, pessoal. Ela tem uma voz maravilhosa. Eu já ouvi ela de perto, gente. Ela canta muito, pessoal. Vão lá, se inscreva no canal, comenta bastante. Não se esqueça de falar que veio pela Denise Oliveira, empreendedora com propósito. Obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau!